Até o dia 30, a Equatorial Goiás realiza uma campanha de negociação de dívidas. O parcelamento pode chegar em até 24 vezes, com descontos, presta atenção nessa informação que é muito importante, de 100% sobre os juros e também sobre as multas. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o Marcos Aurélio Silva, que é executivo de faturamento da Equatorial. Marcos Aurélio, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. É uma grande oportunidade para quem está com dívida com a Equatorial, né? Isso, bom dia, Manoel. Bom dia a todos os telespectadores. Isso, nós temos agora a nossa última oportunidade do ano para aquele cliente que quer começar o ano com a conta de energia em dia. Ele terá isenção total dos juros, da multa e da correção monetária sobre a dívida que ele tem e ainda pode parcelar em 24 vezes no cartão de crédito. Marcos, deixa eu só confirmar aqui uma coisa, que muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Será que eu vou ter essa possibilidade de parcelamento com toda essa isenção? Ou seja, a pessoa vai ter 100% de isenção de multa e juro e ainda poder parcelar? Ou o parcelamento é para quem tiver que pagar ainda multa e juro? Não, a isenção é completa sobre a dívida que o cliente tem conosco e o parcelamento tem até 24 vezes que ela pode fazer no cartão de crédito. Ou seja, vai facilitar e muito, né? Vai diluir ali, a pessoa vai conseguir pagar, né? Isso, e uma novidade é que aquele cliente nosso que recebeu a conta mais cara agora por causa do calor, né? Mesmo que essa conta não esteja vencida, ele também pode fazer o parcelamento dessa conta no cartão de crédito de forma simples, diretamente no nosso site. Ou se o cliente tiver qualquer dificuldade, ele pode também ir em qualquer uma das nossas agências de atendimento. Isso que eu ia te perguntar, como que a pessoa pode fazer? Ou seja, pelo site dá para fazer isso também? Pelo nosso site www.equatorialenergia.com.br E atenção, viu? Se o nosso cliente não souber qual site, a gente orienta que ele pegue o verso da fatura, no verso da fatura ele vai ter o site completo, digite o site diretamente no navegador para evitar acessar sites de terceiros. Sim, equatorialenergia.com.br, né? Isso. E aí lá vai ter a opção da pessoa fazer o parcelamento, aderir a esse programa. Ali mesmo ela consegue fazer tudo? Ali mesmo ela já coloca o CPF, a unidade consumidora, do lado direito do nosso site e já escolhe a modalidade, né? A vista em até 24 vezes no cartão de crédito. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, pode ir a uma das lojas, ir a alguma loja equatorial? Qualquer uma das nossas lojas e postos de atendimento, se o cliente não souber onde a loja é mais próxima, ele pode acessar ou no nosso site, lá tem a lista com todos os endereços, ou ele pode ligar no nosso 0800, tem o telefone também no verso da nossa fatura e aí ele pergunta o endereço do posto de atendimento mais próximo da casa dele. Marcelo Aurélio, só para a gente deixar claro para as pessoas, né? Que essa vantagem do parcelamento, isentando a pessoa de juros, de multa, não tira a responsabilidade da pessoa pagar as próximas faturas que vêm por aí, né? Por isso, inclusive, vocês colocaram esse parcelamento para a pessoa conseguir pagar a parcela antiga mais a conta que vem, né? Isso, bem lembrado, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas agora receberam a conta de energia mais cara por causa do calor, estão com dificuldade de pagamento e essa vai ser a nossa última condição agora até final do ano. O cliente pode aproveitar para ficar em dia, para passar o ano e começar com a conta de energia quitada. É, não fala nem em conta de energia mais cara, que acho que estamos todos de fato vivendo isso, viu, Marques Aurélio? Todos sentindo ali na pele o calor e sentindo no bolso o peso disso e a gente sabe que pelo menos para janeiro, fevereiro, ainda teremos esse calor todo, então a gente tem que driblar mesmo. Obrigada, viu, pela participação. Nós que agradecemos, um bom dia a todos. Bom dia.